e aí pessoal tranquilo cara seguinte aqui no canal paralelo aqui eu tava vendo hoje dando uma fuçada na internet eu me deparei com esse link aí pra quem é de curitiba vai entender muito melhor porque eu já explico oil man como está aqui é uma figura pública que tem aqui em curitiba é até citado como o super herói curitibano que é um cara que anda de de sunga e com e com óleo no corpo é isso há anos já criou-se esse mito e o cara vive disso não sei como já teve no jogo soares inclusive só digita oil man no google oil man curitiba que vocês vão ver o que eu tô falando aí eu me deparei com essa notícia e vi que foi criado um jogo cara pra ele que é um jogo que vai estar aqui embaixo na descrição pra vocês também jogarem e vamos ver o que é dessa coisa aí cara vamos dar uma olhada qual é a pira desse negócio jogar junto aí vamos lá até aqui como jogar os excetas para cima e para baixo para se mover para cima e para baixo ó desvios obstáculos maravilha colete moedas para ganhar mais pontos e colete óleo para não deixar ele acabar bizarro vamos ver como é que joga essa parada aqui eu não apertei errado 19 pontos vamos lá é bom só pra vocês saberem aqui no site que eu vou deixar o link para vocês jogarem tá escrito ali se você manda bem tive aqui ó se você manda bem na bike do homem tira uma foto do seu placar e mande para a gente pode não tentar de novo até quanto eu consigo não pegar as moedas tem bastante óleo ainda escolheu me ferrei vamos lá pegar uma olhada cara cara isso é muito bizarro cara pegar um olhinho aqui cara isso é mega bizarro cara homenagem para o cara mas o jogo é muito bizarro olha o flash travando que maravilha ó tá indo bem até cara acho que vou tirar foto e mandar para eles lá vamos lá olha aqui pegar mais um olhinho vamos lá para cima eu podia ganhar vida né igual o mario com as moedas olha que bizarro o louco o cara lá em cima agora o cara que bizarro esse cara vai ficar no meio para ter um jogo de cintura poder jogar ali vamos ver será que a Uelmã sabe disso cara cara que bizarro mas vale a o trampo dos caras que criaram eu tenho certeza que não foi fácil olha lá orra cara tô indo bem até meu vamos ver aqui eu não tirei o mouse da frente agora não tô vendo mudando esse cara vai ficar ai uau sou muito coletador de moedas olha ali coletor sei lá o louco não se esqueça que o jogo de videogame ensina muita coisa principalmente a ganância não seja ganancioso que a tendência de se ferrar é altíssima e vamos lá enfileiro carro já tá aqui na avenida batel sexta feira à noite ninguém consegue parar nem estacionar vamos lá nem andar né cara o louco louco porra cara pô sem querer tô fazendo esse vídeo aqui acho que eu vou mandar essa foto né será que tem alguém que chegou mais longe que eu já pô não tô tentando dar o óleo cara o óleo tá acabando o óleo né não pode ficar sem óleo opa peguei uma linha ali peguei mais um ah que sacanagem de qualquer forma eu vou dar um print screen e vou enviá-la é isso aí tentem jogar aí também e não esqueça aí de dar um joinha curtir aí embaixo o vídeo se você gostou aproveita e entra no link lá em baixo e joga também curte essa bizarrice junto é não esquece de conhecer e curtir o deis lá em cima muita coisa nova e bacana pra vocês vão curtir o portal ali tá aqui embaixo o controle de super nintendo é a minha série de de playando nessa que são jogos de super nintendo eu fico jogando e comentando é bem bacana segue lá e vamos fazer essa bagunça junto beleza pessoal obrigado falou até a próxima a 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 e a 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 Legenda Adriana Zanotto